Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Olha quem tá ali, também veio dar bom dia pra gente. Na verdade, temos duas periquitas. Oi, Charlotte, oi, Cristal, bom dia. Aqui, Charlotte. O que não tá, Cristal? E por aqui a gente não vai receber bom dia. Eu acabei abafando aqui a saída de som da câmera e Cristal continua ali, ó, imóvel, gente. Onde ela gosta de deitar, porque dali ela vê tudo pela frestinha do portão, né? Ela fica vigiando ali. Não temos sol hoje, temos um dia nublado, com poucas flores ali, olha só. Tudo sem flor, tudo esperando sol. O dia tá de fato bem nublado, bem carregado, bem esquisito. Olha esse céu, gente! Provavelmente teremos chuva, olha isso! Beto foi trabalhar, deixa eu mostrar pra vocês como é que está a minha casa, pós-folga, né? Bagunça, não? Muita bagunça por aqui, gente. Vai até acender a luz, tá escuro, né? E esse dia não ajuda. Eu adoro acordar olhando aquele verdinho ali, ó, do meu vizinho, aquela árvore. É uma imagem muito boa que a gente tem aqui nesse quarto, gente. De frontal, é perfeita. O que que acontece? Tava com preguiça também. Nossa, eu já voltei a deitar, já levantei de novo, já fiquei aqui na cama, no celular. Em tempos de quarentena, isso é muito normal, né, gente? Comum. É importante a gente entender que o nosso corpo também está acostumado. E aí, cada vez mais, ele vai pedindo mais relaxamento, mais cama, mais descanso. E quando a gente voltar pra nossa rotina, vai ser tudo muito difícil, até a gente se adaptar novamente. Mas o ser humano é isso, né, gente? É adaptável. Se tá folgado, a gente fica na folga. Se é pra cair dentro, arregaçar as mangas e trabalhar, a gente cair dentro. Porque brasileiro é assim, não desiste nunca. Porque a gente sempre tá atrás dos nossos objetivos. O que que acontece? E eu vou fazer isso nesse momento, porque eu não quero ficar nessa cama o dia todo. Não quero ficar, perder a minha manhã toda aqui. Então, vamos arregaçar as mangas, fazer uma cama aqui. E aí, também, dar um jeito na nossa casa, aquela organização de sempre. E ver o que que o dia de hoje nos reserva, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou filmar pra vocês, tá bom? Troquei aqui, coloquei uma roupa já, tirei o pijama. Porque quando a gente tira o pijama, parece que a gente tira a metade da nossa preguiça, não é mesmo? Então, vambora passar esse dia comigo. Vou gravar pra vocês. Já chega deixando o seu like. Se não for inscrito, aproveita pra se inscrever. E vambora organizar essa bagunça aqui. Olha só, tem tanta roupa pra lavar que ontem escolher uma cueca pro Miguel foi algo complicado. Segunda-feira vai ser o dia oficial, né? Da lavagem de roupa aqui em casa. Porque o seixo chega, tá, gente? Gordo. Então, bora lá. Vamos dar um jeito aqui nesse quarto com vocês. Hoje eu tinha que trocar o forro, né? Porque já tá precisando. Mas como é final de semana, o Beto tá de plantão, gente. Hoje mais um dia, mas hoje ele chega mais cedo em casa. Eu cheguei pela volta do horário do almoço, ou algo parecido. Daqui a pouco eu vou ficar sabendo. Aí eu sempre ligo também pra minha tia, pra minha mãe. Quando a gente tá assim com mais folga, é pra saber como que elas estão também, né? Minha tia mora sozinha. E geralmente a gente escuta que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente tá se adaptando. Mas eu consigo entender plenamente que não tá tudo bem assim, né, gente? Não tá tudo bem nem pra gente. Eu digo pra vocês que não tá tudo bem nem pra mim. Às vezes a gente quer mostrar que a gente é forte, que tá tudo bem. Mas ser forte também é admitir que não tá tudo bem. Então isso é muito importante. Então chore mesmo se for preciso. Admita que não tá tudo bem. Diga que você tá precisando de algo. Porque nesse momento, gente, é muito importante esse tipo de atitude. Mais do que dizer que tá tudo bem. Porque você cria uma coisa dentro de você. E aí você não consegue sustentar isso. E aí você acaba se frustrando. E isso é muito ruim pro nosso psicológico, pra nossa cabecinha. Então a gente precisa admitir o que a gente precisa. O que o nosso corpo precisa. Pode ser no momento que o seu corpo precisa de descansar. De relaxar. Ou de se exercitar. E a sua mente também. Você precisa reconhecer o que a sua mente precisa, né? Então não fique esperando. Se cobrando demais. Tá tudo bem, não está tudo bem. Entendeu? E é isso. Eu também penso assim. Tem dias que eu tô de bad. Tem dias que eu tô triste. Tem dias que eu não vejo a hora disso acabar. Eu que sou uma pessoa caseira. Uma pessoa que gosta de ficar da minha casa. De cuidar da minha casa. Como vocês sabem. Eu tô sentindo falta. De sair. De aproveitar o meu dia. De pegar um sol. Enfim. Eu moro a uma quatro da praia. E eu quase não vou à praia. E eu falei que uma das coisas... Uma das primeiras coisas que eu quero fazer. Quando as coisas se normalizarem, né? É ir à praia. Ir a um shopping. As coisas simples da vida. Que a gente tem oportunidade de fazer. Sem gastar um real. Porque é bem pertinho. Então, é aprender a dar valor. A valorizar o que eu tenho. Eu tenho uma praia linda. Gigantesca aqui. E eu não valorizava isso antes. Até por conta de eu não gostar. De eu não gostar muito de sol. De areia. De praia. Mas hoje, nesse momento, eu sinto a falta disso também. Então, é muito estranho, né? A nossa cabeça. Como que as coisas acontecem. Mas serve pra gente refletir e entender. Que as coisas simples são tão importantes pra gente. Como uma mesa de café da manhã. Um almoço em família. Em ter seus parentes pertinho. Numa comemoração. E nesse momento, a gente não pode fazer isso. Mas, vamos poder em breve. E eu só queria deixar essa mensagem pra vocês. Gente, que tá tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa admitir. Você precisa reconhecer. Não só o que você pode agregar de bom. Mas, o que você tá sentindo nesse momento de verdade. Então, escolha uma pessoa pra conversar. Pra bater um papo. Pra expor. Pra colocar isso pra fora. Porque isso é muito importante. Depois que você desabafar, você vai se sentir melhor. E você vai conseguir resolver os seus problemas internos também. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Foi um desabafo. Porque ontem, pra mim, não estava muito bem tudo. E aí, eu consegui desabafar um pouco. E hoje, eu já estou muito bem. Muito animada. Mesmo passando a minha manhã aí, um pouco mais preguiçosa. Eu falei, não. Eu vou sair dessa cama e vambora. Fazer as coisas que a gente precisa. Vambora cuidar da nossa casa. Da nossa família. Vambora animar. E aí, eu precisava passar essa mensagem pra vocês também. Porque vocês também precisam fazer isso. E reconhecer isso. Tá bom, gente? Então, agora chega de blá, blá, blá. Eu sei que não é um blá, blá, blá. É uma mensagem muito importante. Pra muitas pessoas que vão receber. Isso vai servir como um carinho, né? É uma mensagem importante. Uma mensagem que vai te dar inspiração e motivação. Pra você resolver alguns problemas aí que estão acontecendo. Mas, tem gente que não gosta quando eu falo muito nos vídeos. Apesar, eu adoro conversar com vocês, gente. Mas, tá tudo bem, né? Então, vambora lá. Passar esse dia comigo. Vambora arrumar a nossa cama. E vambora deixar o nosso dia que está cinza, um pouco mais colorido. Tá bom? Vamos lá pro vídeo. E aí E aí And if I fight Will I come to life Calling for all your light Giving all my heart to you Oh-oh And I've been falling, I've been lost And I've been calling on my ghosts I put it to rest because I'm coming home, coming home Oh-oh And I've been carried, I've been dragged And I've been lucky, torn inside I put it to rest because I'm coming home, coming home I am done I will stay to find Every hidden sign Taking all my roads to you Enfim, né gente, um outro aspecto, uma outra cara, um outro jeitinho A gente tem depois que a gente organiza Sem muita limpeza, gente Só organização A gente já faz limpeza aí durante a semana Então, fim de semana é isso aí É manter organizado É deixar a nossa casa em ordem De forma que fique agradável e confortável Pra gente habitar, né, dentro dela E agora eu peguei só esse desinfetante O que que eu vou fazer? Tá bem escuro aqui, quase do dia Eu acabo esquecendo de acender as luzes Inclusive eu gravei o começo do vídeo, né Bem escurinho mesmo Tô trocando as escovas Troquei as escovas ontem de dente Aí o que que acontece? Eu vou hoje pegar esse desinfetante aqui Passar um paninho mesmo Um papel higiênico Que eu não vou nem descer pra pegar paninho Quando a gente tem casa duplex A gente aprende a se adaptar com as coisas que a gente tem Porque subir e descer muitas vezes A gente acaba ficando muito cansada no fim do dia Então eu vou usar o desinfetante Que a Manu trouxe aqui pra mim Passar no sanitário e na pia Só pra dar aquele cheirinho Aquela manutenção super básica, gente Super rápida Só mesmo pra manter E é isso que eu vou fazer com vocês hoje aqui em cima E é isso que eu vou fazer com vocês hoje Problema resolvido por aqui, né, gente? Agora a gente vem Coloca aquele cheirinho Pra ajudar Pra deixar cheirosinho E manter também Inclusive aqui, ó Na nossa cama Coloquei aqui meu pelego de forma diferente Vou fazer uma foto pra vocês lá do Instagram, né? Pra vocês curtirem também bastante E olha que delícia A casinha cheirosa agora e organizada Tô usando aqui, gente A fragrância da Balacubaco, tá? É própria pra tecido Eu coloco dentro do guarda-roupa Quando eu vou passar uma roupa E a gente tem roupa sempre cheirosa Pra tirar o amarrotado da roupa de cama É perfeito E pra manter o nosso quarto cheiroso É ótimo, gente Sensacional É, vou deixar o cupom de desconto Passando aqui na tela pra vocês E o link, né, do site da Balacubaco Sempre fica no box de informação Caso vocês queiram adquirir Os preços são super em conta Vale super a pena Esse de 500ml aqui, gente Rende super Dá um tempão Um mês inteiro E é isso Casinha cheirosa por aqui Quartinho cheiroso, né? Por enquanto Esse quartinho aqui Caminha já tava arrumada Aí só a gente perfumar Pra deixar cheirosinho também Já abri a janela Pra entrar um ar de fora Arejar Fiz a manutenção também Básica Bem básica Como no outro aqui Nesse banheiro Já ficou tudo limpinho Tirei o lixinho Vou colocar aqui também O cheirinho, né? No tapete Pra deixar ainda mais agradável E tirar agora Recolher aqui Esse desinfetante Esse meu outro cantinho aqui Também tá organizado Notebook tá lá embaixo Mas ele tá organizado, gente E ali, olha só Eu tenho meus dois cestos Que eu já deixei aqui Pensando em fazer na segunda-feira A faxina dos banheiros A lavagem de todas as roupas Que já estão sujas, né? E aí colocar no banheiro Esse cesto maravilhoso Deixar decoradinho Aqui os dois banheiros Aqui da parte de cima, né? São lindos São lá da Carol Freitas Deco, gente Mostrei no vídeo De recebido de março E assim São de ótima qualidade Aí aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês também Como é que eu tô deixando As nossas máscaras As máscaras que a gente pode fazer Reutilizar, né? Lavar Ficam aqui Em saquinho De forma unitária, né? Eu lavo Passo E aí coloca aqui O Beto quando sai pra trabalhar Ele pega duas E já leva A gente tem as cores certinhas Pra saber de qual é É sua Qual que é a minha Então a gente consegue identificar Ele passa ali Já pega Ele já leva de forma bem esterilizada Bem limpinha E é isso, gente Aqui também já tá bom Tudo pronto E olha só Que amanhã parece noite Agora é catar essas roupas Aqui do chão Roupas sujas de ontem E também o nosso desinfetante E descer pra cuidar Da parte de baixo E por aqui O que que a gente tem A gente tem vida, né? Tem coisas de criança espalhada Chinelo da Manu A gente vai contar Um Dois Olha só Um par diferente Três ali Porque o brinquedo da Charlotte Que tá comendo banana Nesse momento São chinelos, gente Então ela adora Fala oi, filho Bom dia Oi, Manu Bom dia Estão aqui, gente Assistindo o JP JP, Guel Como que é o nome desse? É, a Manu tá jogando O Miguel tá assistindo ali E temos bagunça Casca de banana do Miguel Por aqui pela mesa Temos também o robozinho Que o Miguel pintou ontem Gente, o transforme dele Olha que lindo Vamos tirar essa casca por aqui E aí é isso Por aqui vai ficar assim Vou lá na cozinha Porque a situação de lá A gente tá pior Vamos levar isso também pra lá Já mostro pra vocês Aqui na cozinha Temos um dia Que mais parece noite, né? Mas nada como esse holofote Que eu tenho aqui Que clareia bastante, gente Aqui eu tenho de tudo um pouco Tem aquela louça ali no cantinho Que já tá lavada É só aguardar Tem um pouquinho da louça Do café da manhã Pra gente poder lavar Vou dar uma ajeitadinha aqui Nela toda, né? Pra deixar ela acessível Também vou temperar alguma coisa Também pro nosso almoço, tá? Vou colocar vocês aqui E vamos fazer juntos Encarar essa pia baixa aqui Pra Mari, né? Porque é doída, né? Mas logo isso vai se resolver Vamos lá Tchau! 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 Tem um pouco da cola, da mesma cola que a gente já colou por duas vezes. E a gente vai tentar de novo quando ele chegar. E eu fiquei sem pia na hora que eu ia temperar as minhas coxinhas pra gente conseguir fazer o almoço. Ou seja, vou ter que esperar aqui pra ver o que que vai dar, né? Ainda bem que eu consegui lavar toda a louça. Foi no finalzinho, quando eu fui tirar o lixinho dela. Com pouco peso, gente, caiu. Não tá aguentando nada mesmo. Eu tive que esvaziar aquela parte ali das panelas. Tudo de novo. Eu achei que a cozinha tá toda limpinha. Entornou água, tive que passar o mope aqui. Agora sim, tá tudo limpinho por aqui. Inclusive, começou a cair uma chuva aqui, gente. Faz muito barulho por causa daquela cobertura ali do vizinho. Mas não tá chovendo muito não. Só chuviscando. Até coloquei as plantinhas ali. Pra não molhar muito. Só pegar uma chuvinha de lado, sabe? Nas folhas. A minha mesa rosa tá até ali, mas ali não molha não. Qualquer coisa eu passo pra outra parte ali. Que é onde tem a cobertura da garagem, né? E é isso, gente. Aproveitei e passei um pano aqui. Agora eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou botar o notebook aqui pra ficar olhando eles enquanto eu respondo o e-mail e faço alguma coisa até a hora da gente comer. Aí daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Só consegui voltar por aqui agora, gente. Já é noite, né? São dez pras seis. Quase noite. O Beto acabou de chegar também do trabalho. Acabou chegando mais tarde hoje. Conforme eu falei pra vocês, durante o final de semana ele chega mais cedo. Mas hoje ele acabou chegando mais tarde. E aí ele passou na loja de um real. Que tem lá em Unamá. Em Unamá é Unamá, né? E aí de vez em quando ele compra umas besteirinhas por lá. E esse negócio aqui de chamito, essas coisas, é melhor a gente comprar por lá. Porque sai mais barato. E a validade geralmente é pra 20 dias, 25 dias à frente. Como estão esses aqui, ó. Tá dando uma verificada em tudo. Então tá tudo certinho. Aí ele trouxe aqui, ó, quatro pequezinhos de chamito. Aí eu já tirei lá no tanque mesmo. Porque como eu tô com a pia daquele jeito, eu já higienizei com esponja e bucha. Lavei, vou botar na geladeira. Os suquinhos também. Aí nos biscoitinhos aqui, a gente tá querendo fazer uma mesa de petisco pra gente hoje à noite. Tá um friozinho, dá pra tomar um vinho, tomar uma cerveja e ficar em casa mesmo, né? Que é o que a gente tem que fazer. Esse biscoitinho aqui, ó, gente. Parece ser super gostoso, olha. Salgadinho, gente. Queijo de pizza, doritos. A mamãe ama. Eu também amo. Ama e tem presunto também. Aí, isso aqui foi um real, Beto? Esses biscoitinhos? Um real. E os cheetos? Um real. Cada biscoitinho é um real. Praticamente tudo lá é um real. É, tudo é um real, né? Aí ele trouxe também, ó, queijo Minas, frescal. Um pedacinho de provolone. Aqui foi no mercado, ó. Ele passou no mercadinho. Trouxe essa linguiça aqui, ó. É, linguiça, salsicharia São Miguel. Linguiça pernil com ervas finas. Olha que gostoso, hein? É, eu vou fazer na airfryer pra gente. Aí trouxe o provolone, que eu já mostrei. O queijo, nugget. É, mini ticket, né? Aí trouxe também salame, ó. Da Seara, gente. Esse aqui, tipo gourmet, né? Tipo italiano. E o outro é pimenta e limão. E o outro é peperoni. 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 Ah, esse aqui tá maturado com vinho. Bacana. E aí também azeitona, que fica legal de cheiro a gosto, né? Aí eu vou guardar agora tudo isso aqui, né? Colocar as coisas que eu preciso colocar na geladeira. E mais tarde, quando eu for montar a nossa mesinha de frios, eu mostro pra vocês. Eu volto aqui. Acho que o Beto, por enquanto, ó, ele lavou a cervejinha também lá fora. E agora a gente tá aguardando. Eu acredito que ele vai colar a pia. A gente não vai conseguir usar, mas amanhã ele deixando hoje colar, amanhã já volta a funcionar, né? A gente vai colar, como eu falei pra vocês, o que a gente tem aqui mesmo. Que é a mesma cola que já caiu pela terceira vez. Mas daqui a pouco eu volto aqui, então, pra gente montar aqui a nossa noite com vocês, tá bom? Comecei aqui a preparar as coisas. Já são 7h20. Então, eu peguei a airfryer aqui, que tá até suja do almoço, gente. Botei um papel manteiga. E aí, ó, nem levei o melitinar no congelador. Vou fazer o franguinho, porque as crianças comem também. Então, dá preferência começar por ele. Eu vou levar lá na airfryer, que é bem rapidinho. Tempo de eu cortar essas coisas aqui, ó. Que eu já separei também pra gente fazer uma tábua de frios, né? Aí, eu vou cortando aqui e vou mostrando pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Bora lá! E aí, ó. 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 Tô aqui pensando pra mesa de frio, gente. Não pode faltar, que eu adoro. É uva. Não tem dessa vez. Aí, eu vou colocar aqui uns Doritos e os dois pacotinhos nesse potinho aqui. Pra gente comer. E aí, ó. E aí, ó. Já cortei o queijo. Vou abrir aqui agora a salame. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó, lá vem pra tirar o sal, né, senão fica muito salgado. Aqui nessa folhinha branquinha, que ela é verdinha, eu acho que vai super combinar. Eu comprei um pacotinho faz algum tempo já, né, com quatro espetinhos desse aqui. Hoje eu só achei um nas minhas gavetas, provavelmente as crianças pegam pra brincar, né, e daí já não estão mais aqui. Aí eu vou pegar um garfinho pra complementar, vou cortar também eles com limão, pra gente colocar no salame, que eu adoro comer o salame com limãozinho espremido. E aqui temos, gente, a nossa mesinha de frios, nossa tábua, né, de frios, eu vou colocar lá na mesa. Mas eu só vou colocar isso mesmo, até só coloquei um pacotinho de salame, porque é muito salame, a gente acaba passando mal se comer demais, né. E aí as crianças não comem, então aqui tá ótimo, porque o Summer Fryer ainda tá lá fazendo o nugget, né, enquanto isso a gente já vai servindo esse aqui. Olha que beleza, rapidinho e bem prático, e nem cinco minutos você monta a tábuazinha pra você petiscar aí no final de semana, uma sexta-feira à noite, quando você tiver afim de tomar um vinho, uma cerveja, ou até mesmo refrigerante, né. Então agora vambora lá, vou colocar lá na mesa. Tive que abaixar a musiquinha, porque senão, né, o YouTube acaba com os meus direitos autorais do vídeo. Olha só, já tirei o nugget também, gente, fica sequinho, crocante, né, o Summer Fryer, fica bem gostoso. Aí trouxe ali uma pimentinha e um ketchup. E é isso, olha, a gente tem cervejinha, estela, guaraná pras crianças e a tábua de frio. Aí se precisar eu faço aquela linguiça, né, que é aquela linguiça super diferente pra gente experimentar. Mas por enquanto tá legal, já tem gente beliscando por aqui, né. E é isso, agora a gente vai servir aqui pra comer. As crianças estão lá em cima jogando, vou chamar pra gente comer aqui um pouquinho. mas ficou super gostoso, super rapidinho, sem bagunça, né, porque eu nem pia tenho pra poder cozinhar. E aí a gente consegue aqui tirar um gostinho, tomar alguma coisa e curtir aí a nossa noite. E aí E aí Tchau!